O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, aceitou o pedido do Ministério Público Federal e determinou o envio de inquérito contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, para a Justiça Eleitoral do Paraná, com cópia dos autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Com a decisão, os dois juízos deverão agora dar encaminhamento às investigações. O inquérito foi instaurado com base em colaboração premiada firmada pelo Ministério Público Federal com executivos do Grupo Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. Com a renúncia de Richa ao cargo de governador neste mês de abril, o ministro entendeu que o STJ não tem mais competência para análise do procedimento criminal, já que deixou de existir o foro por prerrogativa de função. Em virtude disso e com base em novos acordos de colaboração, o MPF se manifestou sobre a possível ocorrência de delito comum e de crime eleitoral, o que justificaria, segundo o MP, a remessa dos autos para as duas esferas judiciárias, federal comum e eleitoral.